Música Uma iniciativa do CADEC vem fazendo a diferença na vida de adolescentes e jovens da Fundação Casa de São Vicente. Quem fala com a nossa equipe é a assistente social Odete do Carmo. Essa ideia na verdade ela já vem há um bom tempo aí sendo realizada através do CADEC, né? São convites que a gente recebe e o CADEC então se disponibiliza, se organiza e vai até os adolescentes. Quantos jovens atendidos? Nós agora nesse ano de 2017 atendemos 108 adolescentes do sexo masculino. Qual foi a ideia? O que vocês levaram para dentro da Fundação Casa? A gente levou para eles que são adolescentes aí que tem um futuro pela frente, que eles podem fazer a diferença. Então o CADEC usou aí de um meio de usar da prevenção e conversar com eles a questão de que eles são capazes sim de fazer a própria história deles. E a gente abordou com eles a temática de construindo o futuro. Qual foi o sentimento que fica aí com essa mensagem? Eles ficaram assim bastante ansiosos, né? Surpresos até com a nossa ida até a Fundação Casa. E de antemão também dou os parabéns a toda a equipe, ao diretor Luiz, que gentilmente sempre está aí colocando o CADEC em evidência para estar levando essa mensagem para os adolescentes e as famílias também. Dete, qual o próximo passo? O próximo passo a gente quer levar então a ter essa conversa, um diálogo com as famílias desses menores que lá estão. Qual o recado que você deixa então para os jovens? Para os jovens é que eles continuem acreditando que eles são capazes, que eles têm condições sim, que são pessoas do bem e que infelizmente hoje eles estão ali, mas que é uma passagem, que não é para sempre, que eles podem fazer a diferença na vida deles. Legenda Adriana Zanotto